Pessoal da pesada, hoje trago-vos aqui mais um picanço, aliás, mais dois, só que nem faço o intro porque é uma vergonha. Hoje o meu vizinho trouxe a macal dele que acabou de vir do mecânico, está agora a funcionar impecável, está muito correirinha a moto, toda original, atenção, nada de quitanços, e eu trago esta FS320M com o teu casal de 4, uma montagem bastante rara, atenção, e nós já fizemos um pico, mas não correu nada bem, até já malta, fiquem por aí. Caralho, está cheio de compressão essa. Está ligada? Acho que está pegando. Vamos lá, Basquinha. Pronto para mais uma derrota. Vai ter que levar a música da Rosinha do leve no pacote, é claro. Caralho, caralho, caralho. Caralho, caralho! Caralho, caralho. Caralho. Diz o Westin que eu estou a fluir, mas eu não acredito. Segunda, viveu? Já está em segunda. Volta! Não há pai para mim. É, depois de arranjar uma moto que me pica, mano. Tens que arranjar uma moto que me metaste, é? Foda-se! Três picos, três derrotas!